Olá, eu sou o André Aschkar e estou aqui para mais um André Responde. E hoje eu vim falar sobre emagrecimento e corrida. Pessoal, foram tantas perguntas que surgiram lá no canal do Instagram que a gente acabou que teve que dividir em três episódios para a gente poder responder de uma forma clara e tranquila para vocês sobre esse assunto que interessou a tantos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para você receber sempre que tiver vídeo novo. Inclusive, o episódio 2 e 3 vai chegar no ar. Pode já estar no ar. Dá uma olhadinha se não estiver lá. Em breve estará. Beleza? E assim, vamos seguir aqui falando sobre emagrecimento e corrida. Vamos lá, a primeira pergunta então. Quem enviou essa pergunta foi o Ricardo Rovadic. Qual a melhor forma de emagrecer? Com treinos longos, mais leves ou treinos curtos e mais intensos? Essa é uma dúvida recorrente, né? Sobre qual a melhor forma de você emagrecer correndo. O interessante é você entender o tipo de estresse que você está promovendo no seu organismo. No treino mais longo, você tende a trabalhar mais com o volume do que com a intensidade em si. Com você trabalhando mais com o volume, com essa repetição prolongada, com certeza você não consegue fazer de forma intensa. Você vai promover um estresse no qual você consiga perpetuar durante muito tempo. Você vai trabalhar com uma intensidade mais baixa. Essa intensidade mais baixa vai trabalhar com um substrato energético diferente daquele que você trabalha mais curto. Naquele que fica quase insuportável de você realizar isso. Em qual dos dois você acha que você promove o maior estresse no seu organismo? No treino longo ou no treino curto? Bom, é justamente isso que você está me perguntando, né? Em qual que vai estressar? No longo ou no curto? O interessante é você entender que os dois vão promover respostas fisiológicas pós-exercício diferentes. A gente não pode entender o emagrecimento simplesmente no ponto do exercício em si. A gente tem que entender o exercício e o efeito do exercício ao longo do seu dia. E exatamente se eu vou ficar trabalhando só no intenso ou só no longo, eu vou ter um tipo de resposta sobre esse exercício. Agora, se eu juntar os dois, eu vou talvez trabalhar com as duas boas formas de se trabalhar o emagrecimento. Porque a gente tem que entender o emagrecimento não sendo só como o exercício em si ali na hora. A gente tem que entender que a gente tem que ter consistência nesse treino. Você tem que ter prazer em realizar ele, porque senão você vai ficar com agonia, não, não quero, preguiça do treinamento, porque não vai te dar prazer você realizar isso. Então, curto ou longo? É bom você trabalhar as duas maneiras, porque você vai estar promovendo estresses, você vai estar promovendo adaptações fisiológicas diferentes no seu organismo, ok? Agora, sinceramente, se você aguenta porrada todo dia, essa é a maneira mais eficiente, mas também é a maneira mais eficiente de você se machucar, quando a gente trabalha com uma intensidade muito alta, ok? Da mesma forma, você trabalhar um volume muito longo, você pode promover uma adaptação facilitada no seu organismo, onde aquele exercício não vai promover tanto estresse no seu organismo. Então, se você quer saber mais como você pode trabalhar de forma eficiente essas duas ferramentas, o treino intenso e o treino longo, acessa no link na descrição do nosso vídeo, o nosso guia gratuito, pra que você entenda melhor como você pode utilizar essa ferramenta. A segunda pergunta de hoje é do Eliezer Mafra. Frequencímetro ajuda na atividade de perda de peso? Vamos lá! Entendendo primeiro o que é o frequencímetro. O frequencímetro é quando você pega a frequência cardíaca, basicamente, desse frequencímetro que ele está perguntando, é pegando seus batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos são uma boa referência pra você saber o quanto de desgaste que você está promovendo no seu organismo com aquela atividade, o quanto que o seu corpo está sendo estressado, porque quanto mais o seu coração bate, quanto mais rápido ele bate, mais energia o seu corpo está necessitando, beleza? E com isso, você tende a estar gastando mais energia, está se tornando um exercício mais intenso ou menos intenso. Com o frequencímetro, então, você consegue estabelecer zonas de esforço. A partir dessas zonas de esforço, você consegue controlar melhor o tipo de desgaste que você quer fazer, que você quer realizar. Se você quer fazer um treino mais intenso, um treino mais tranquilo, pra você variar bem, pra você saber exatamente que tipo de estresse você está promovendo no seu organismo. Mas lembre-se, uma boa utilização do frequencímetro, é interessante que você realize testes, testes de esforço, testes cardiorrespiratórios, pra você justamente saber onde que estão essas zonas de frequência cardíaca, pra você ter uma melhor ferramenta em suas mãos. Você pode fazer isso com um médico ou então com um fisiologista, ok? A próxima pergunta aqui é do Cleber Cid. Estou com 105kg, 1,86m de altura e treinando para uma meia-maratona. Deveria focar em treinos para emagrecimento? Bom, Cleber, o lance é o seguinte, é sempre aquela velha máxima de quem você é e onde você quer chegar, beleza? Com 105kg, é possível você completar uma meia-maratona? É, perfeitamente possível, sem problema nenhum, sem você ter que se preocupar em emagrecer. Você fortalecendo seu corpo, treinando bem sua técnica, você pode não promover um estresse que vai tirar a lesão. Agora, quanto mais pesado for seu corpo, maior vai ser o impacto gerado com a atividade física. Mais difícil vai ser para você se deslocar. Você vai ter que gastar mais energia pra transportar esses 105kg. Se você tem um objetivo de fazer um tempo bom, ser veloz nessa prova, é interessante que você emagreça, que você perca peso. Quanto mais leve você tiver, mais fácil vai ser pra transportar essa massa, beleza? Entendido isso, então, dentro do seu treinamento, você pode focar um pouquinho mais em emagrecimento, talvez conciliando melhor a sua dieta, a sua alimentação, tornando ela um pouco mais restritiva, tudo mais, trabalhando um pouco mais a diminuição disso, pra que você não trabalhe tanto ganho de velocidade, de potência, mas que você consiga fazer um trabalho conciliando justamente essa restrição alimentar, que justamente como um nutricionista, você vai encontrar essas respostas, tá bom? de como ajustar a sua dieta ao seu treino. Porém, se você deve emagrecer ou não, depende do seu objetivo. Eu sempre acho que é melhor a gente levar uma vida leve. Quanto menos peso a gente carregar, melhor é. Resumindo, se você quer ser mais rápido, é ideal que você emagreça, que você tenha um treino voltado pro emagrecimento, pra você correr mais rápido, que carregar menos peso. Mas caso você queira manter esse peso, e simplesmente completar a prova, beleza? Foque no fortalecimento na sua técnica, ok? Vamos à nossa última pergunta de hoje. É o René Assal. Emagreci 36 quilos, só correndo, e agora não estou mais conseguindo baixar o peso. O que eu faço? René, uma ideia simples pra emagrecimento. Faz uma dieta, ajusta sua alimentação. Vai contribuir bastante pra você emagrecer. Se você ajustou sua alimentação, se ela já é bem regradinha, ok? Tá certinha. Outro ponto que a gente pode avaliar, é que tipo de treinamento você está realizando com a corrida. É sempre o mesmo treino? Toda semana, pós semana, é o mesmo treinamento que você está fazendo? Lembre-se que o seu corpo vai se adaptar. Um exercício no qual ele não estava adaptado anteriormente, que gerava uma certa dificuldade de fazer, ele vai criando mecanismos de adaptação, pra realizar com mais facilidade essa atividade. Assim, ele gasta menos energia pra realizar aquele mesmo trabalho, que na semana passada ele gastou tanta energia. Então, essa atividade que você está fazendo, que antes te gerava um grande estresse no seu metabolismo, um grande estresse no seu corpo, e você gastava muita energia com isso, hoje em dia, por conta dessa adaptação do seu corpo ter se acostumado, é esse exercício, essa atividade que você está propondo, que você gasta menos energia, beleza? Então, dá uma olhadinha nesses dois pontos. Primeiro, dá uma olhadinha na sua alimentação, se dá pra ajustar alguma coisa, se é possível, pra facilitar isso. E outra, se o seu exercício, ele está a mesma coisa toda semana. Lá no nosso guia, a gente ensina como trabalhar essa avaliação de intensidade. A questão de trabalhar mais longo, de trabalhar um pouco mais curto, e como você vai fazendo isso semana a semana, pra justamente você continuar produzindo esse estresse no seu organismo, ok? Pra que você não deixe ele ficar adaptado ali, porque esse estresse e esse, digamos, ficar cutucando o seu organismo, deixando ele sem ficar confortável, sempre na zona de desconforto, é que vai fazer acelerar o seu metabolismo, ok? Então, acesse o guia, ele é grátis, ele está aqui, no link está na descrição do nosso vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha. Então, pessoal, por hoje é só. Lembre-se, tem mais dois episódios aí, sobre o Andrei Responde, falando sobre emagrecimento, tá? Fique ligado, se você quiser saber tudo sobre o canal Corrida Perfeita, se inscreve no canal pra você não perder nada. Talvez já esteja no ar, mas se não tiver, daqui a pouquinho vai estar, ok? E se você, mais uma vez, quiser saber o que eu penso sobre emagrecimento e corrida, quais as estratégias que eu acho mais interessantes pra você fazer, acesse o link que está na descrição do vídeo. Lá tem o nosso guia prático de como emagrecer correndo de forma eficiente, ok? Vamos que vamos, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. E aí Legenda Adriana Zanotto